Entrando dentro da expedição, quais são alguns pontos que eu gosto de analisar? São três pontos importantes ali, que é avaliação, aproveitamento e movimentação. Por que dessa importância? Eu tenho que tratar meu estoque como uma casa alugada, então ela me custa dinheiro e esse dinheiro vai aumentar o valor do meu produto. Então eu tenho que entender esses três pilares para quê? Para ter uma expedição mais ágil e mais barata. Eu não estou lidando apenas com o tempo, apesar que o tempo é dinheiro. Então eu tenho que analisar esses três pontos. Então o primeiro ponto é a avaliação. Eu vou entrar no meu estoque, vou avaliar todo o meu espaço. Então assim, eu tenho um galpão gigante, avalie o espaço, ver quanto ele tem de profundidade, de largura, se dê um teto direito mais alto que dê para aproveitar, tudo isso é importante. Danilo, eu tenho um espaço muito pequeno, aproveite verticalmente. Suba as prateleiras até o máximo do teto. O Franklin está aqui, eu acho que é mentorado nosso, não sei se ele está aqui ainda, mas a gente fez exatamente isso. O primeiro galpão dele ali, ele tinha coisas que não cabiam mais. No segundo a gente já pegou um galpão maior ali, com um pé direito maior. Para quê? Para que caso ele precise crescer, ele já tenha um pé direito alto, ele tem espaço vertical e horizontal. Aproveitamento. Por exemplo, se você tem um produto pequeno, como no caso aqui dessas prateleiras, geralmente você compra as prateleiras, ela tem uma altura específica. Então se eu tenho um espaço pequeno e o meu produto é pequeno, eu tenho que aproveitar melhor esse espaço. Então eu posso utilizar de algumas prateleiras específicas, ou, como eu já fiz, caixas. Você pega uma prateleira, corta caixas pequenininhas de papelão, pode parecer gambiarra, mas muitas das vezes é assim que a gente precisa começar. Então a gente cria alguns slots ali que dá para guardar esses produtos. Eu trabalhei na área automotiva, então eu tinha muito parafuso, vela, coisas pequenininhas que eu conseguia aproveitar desse jeito. Então, por exemplo, em uma prateleira, que eu colocaria 10, 15 produtos diferentes, eu chego a colocar 25, 30. Por quê? Eu simplesmente reaproveitei largura, altura e a profundidade do espaço. E a movimentação, pessoal. Muita gente pega, coloca os produtos dentro do estoque e não deixa espaço vazio. Por quê? Ah, eu quero encher meu estoque, eu quero deixar tudo bonitinho. Visualmente pode até ser legal. Só que qual que é o problema? Vamos imaginar que você tem esse estoque, esse estoque já está lá e chega uma remessa nova de produtos. Eu vou colocar onde? Eu não tenho espaço para colocar. O que vai acontecer? Às vezes o produto A, por exemplo, que eu trabalhava com automotivo, uma, sei lá, uma base para a moto X, ela está na prateleira de cá. De repente chega uma remessa nova e eu não tenho onde colocar. Eu vou pegar esse mesmo produto, vou colocar em outro lugar. o que vai acontecer, se é que já não aconteceu com alguém aqui. Você vai procurar no estoque, você vendeu, no seu ERP está marcando que tem o produto, você vai procurar no estoque, o produto não está lá. Você vai lá, cancela o pedido, você vira as costas e acha o produto. Alguém já passou por isso? Olha lá, uma galera, né? Vende, aí dá aquele desespero, né? Fala, vendi, cancelei e eu achei o produto na hora que eu estava voltando, né? Então, isso é importante. Para quê? Sempre que chegar o produto, você vai colocar ele todo agrupado para não ter perigo de alguém achar que acabou o produto e cancelar o pedido. Em alguns casos, principalmente para quem trabalha com ramo alimentício ou o cosmético, né? Que tem essa base de produtos com validade, eu até indico, inclusive, algumas ferramentas como essa. Esse aqui é um hack, que a gente fala que é o hack flow. Isso aqui serve, por exemplo, se eu tenho um produto que tem validade, a gente tem aquela regra que é o Pepsi, né? Que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Por quê? Senão ele vai vencer e eu vou perder esse produto. E aqui vocês percebem que é o seguinte, ele é inclinado. Então, sempre que chega um produto novo, eu vou colocando na prateleira de trás. E aí ele vai sempre caindo na ordem, não corre o risco. Eu já trabalhei com alimentícios também e já peguei muitos casos desses. Ah, chega um caminhão de, sei lá, Coca-Cola. Na preguiça, às vezes o estoquista fala, cara, depois eu arrumo e às vezes não vai arrumar. Ele vai colocar na frente, no dia seguinte ele esquece e aí vai ficar aquele produto, você vai vender um produto vencido ali depois, tá? Então, sempre que alguém puder ou manda fazer ou de repente tem alguns prontos também, dá para utilizar legal, tá? Aqui, a gente tem um outro ponto que a gente tem que analisar que é o recebimento das mercadorias. Como é que eu gosto de receber as minhas mercadorias? Eu sempre analiso o seguinte, eu tenho que entender que dia que vão me entregar, que hora que vão me entregar, para quê? Para mim me programar para o recebimento desse produto. Acontece muito, em muitas operações, de você receber o produto, você deixa ele no cantinho, daqui seis meses você lembra que você comprou o produto e fala, eu nem cadastrei. E aí o produto está lá perdendo tempo, perdendo mercado, deixando de vender, porque às vezes você não tem esse recebimento. Então, assim, sempre analisem as datas. Tentem colocar, por exemplo, datas distintas, né? Opte por dias com menor movimento. Por quê? Eu vou fazer um pedido de um carregamento, sei lá, um caminhão de um produto meu. Vou mandar entregar na segunda-feira? Não vou. Geralmente, segunda-feira é o dia que a gente tem o maior pico de pedidos, que junta ali sexta, sábado e domingo. Então, eu vou trabalhar, geralmente, numa quarta-feira, quinta, de preferência, talvez sexta, que é o dia que tem menos movimento, tá? Programes as datas, né? Então, por exemplo, eu tenho dois carregamentos, eu vou tentar receber os dois em dias diferentes. Por quê? Entrou no meu galpão, já vai para a prateleira. Se chega a dois ao mesmo tempo, um vai ficar para o dia seguinte. Então, eu já programo para receber em datas diferentes. Aqui, separar um local para carga e descarga. Isso é uma coisa que eu uso muito. Eu já mostrei fotos para alguns mentorados meus de operações que eu trabalhei. Sempre no final do galpão eu deixo um espaço. Nem que seja dois por dois ou um por um. Por quê? Chegou um produto, a minha equipe está abarrotada de trabalho, eu não vou conseguir trabalhar aquele produto. Eu recebo esse produto, coloco na área de carga e descarga, e ali ele tem 24 horas para ser cadastrado e implantado no sistema. É uma regra que eu sempre deixo. Então, sempre que possível, deixe esse espaço vago para receber. E ali, conferência no ato do recebimento. Muita gente ainda recebe o produto na confiança. Chega, anota, assina, o caminhoneiro vai embora e só. Pode acontecer o seguinte. Não por maldade de quem vendeu ou por má fé, mas acontece. A gente sabe que erros acontecem. E pode receber um produto a menos. Daí você vai perceber quando? Quando der a falha no seu estoque, um mês depois. Você vai ligar para o teu fornecedor, dificilmente ele vai aceitar essa reclamação e vai te mandar um a mais. Então, sempre que recebeu, confere e já põe para vender. Outro ponto, eu gosto muito de desmembrar produtos. Por que eu gosto de desmembrar produtos? Eu já fiz uma operação de informática. Então, por exemplo, aqui eu tenho um HD. Vocês podem ver que um HD, quem trabalha com informática vai saber, mas é simples de entender também, que ele tem 2 TB de armazenamento. E aqui, eu tenho um outro HD da mesma marca, também com 2 TB de armazenamento. Quando você compra esse tipo de produto, geralmente eles vêm na mesma caixa. Só que é o seguinte. Imagina que eu vou na caixa e pego qualquer um dos dois e mando para o cliente. Alguém percebeu a diferença entre um e outro? Alguém notou alguma diferença? Notou? O que acontece é o seguinte. A diferença entre eles é a velocidade de leitura. Essa velocidade de leitura aumenta em 500 reais um HD para o outro. Ou seja, se eu mando esse produto, imagina o seguinte. Quem recebeu o mais rápido, não vai reclamar. Quem recebeu o mais lento, vai reclamar. Você vai ter que mandar outro para ele e eu perdi 500 reais. E quem trabalha com informática sabe que não dá um lucro de 500 reais um HD desse. Então, por isso que é importante. Chegou o produto, desmembra ele, deixa separadinho de preferência. Uma dica que eu dou também. Quando o produto é muito parecido, eu deixo um numa ponta da prateleira e outro na outra. Até para evitar pegar o produto errado. E aí, para identificar esse produto, eu crio um SKU. O Balone até comentou de criar o SKU. E eu gosto de criar alguns SKUs de uma forma que com a letra do SKU, o código ali, eu já sei qual o produto que é, como ele é feito, tecnologia e tudo mais. E pode parecer talvez confuso, vocês estão vendo ali, MB, LCD, 42BL, mas eu sei exatamente qual o produto é. Não porque eu tenho uma memória excelente, até porque eu não tenho também. Mas eu lembro porque ele tem a facilidade de entender ali com as letras, sabe? Então, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o MB significa marca B, indica o fabricante. Depois das três próximas letras, eu gosto de colocar a tecnologia do produto. Depois eu coloco o tamanho do modelo, ou o modelo, né? E no final a cor. Aqui eu coloquei BL, porque quem trabalha com moda, por exemplo, ou algum outro ramo, tem aquele problema de tamanho. Então, por exemplo, se eu colocar P, eu posso confundir com o tamanho P. E aí eu posso colocar P e P, que é um tamanho P preto, vai confundir. Então, por isso que eu coloco em inglês ali para facilitar, tá? E aí 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 Obrigado.